Oi gente, a gente tá num ônibus. A gente tá indo pro mundo estranho. Alguém virou a placa. E lá vamos nós. Parece perigoso. O ônibus caiu. Ai meu Deus, e tão levando alguém. Por que tão levando? Levaram a gente pra um lugar estranho. Onde será que a gente tá? Tem vários blocos. Os blocos sumiram. A gente precisa encontrar os blocos. Só que aqui tem uns amigos coloridos. Que não podem achar a gente. Será que a gente consegue achar todos os blocos? Peraí, gente. Ai, eu caí. Estou sozinha. Pessoal, onde vocês estão? Ai, tem um amigo colorido ali. Ele não pode me pegar. Ele não pode me pegar. Ele não pode me pegar. Corre, corre, corre. Eu achei um bloco. Eu posso me esconder na minha caixa. Será que ele vai me achar? Eu tenho que fazer silêncio. Pra ele não me achar. Como é que eu saio daqui? Tá muito quieto. Temos que fazer silêncio pro amigo colorido não ver a gente. Eu acho que ele não vai perceber. Que a gente tá aqui. Eu tenho que levar o bloco... Pra longe. A gente tem que tomar cuidado. Ai, que susto. Ai, meu Deus. O amigo colorido tava ali. Tenho que sair daqui. Hum, que sala que eu estou? A gente tem que tomar muito cuidado. Eu tô um pouco perdida. Será que a gente consegue entrar aqui? Uau, a gente consegue. O monstro só não pode ver a gente. Temos que ir até o teatro. Sem um amigo colorido ver a gente. Olha, tem bastante já blocos. Pronto. Faltam só um bloco. Onde será que tá o último bloco? Temos que pegar os blocos. Sem um amigo colorido ver a gente. Hmm... Bloco... Bloco... Conseguimos! A gente conseguiu todos os blocos. Foi um trabalho em equipe. Tem um novo monstro colorido. E ele parece um sapo. Só que com as perninhas bem compridas. Três amiguinhos foram pegos pelo amigo colorido. Agora a gente tá descansando. Opa! Tchau. 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 Ops.